Música Lança sobre Ele Tua ansiedade Hoje Tua vida, irmão, e do Teu coração Deus cuida de verdade Lança sobre Ele Tua preocupação Oh, não temas, descansa, é o Senhor quem garante Glorifica então Circunstâncias da vida Não podem te afastar do Senhor Pois quando te afastas Da Tua boca foge o louvor Oh, volta a sorrir Os Teus problemas confiar a Jesus Pois enquanto dormes Deus faz questão de tudo suprir Sobre Ele Lança sobre Ele Tua ansiedade Hoje Tua vida, irmão, e do Teu coração Deus cuida de verdade Lança sobre Ele Tua preocupação Oh, não temas, descansa, é o Senhor quem garante Glorifica então As circunstâncias da vida Não podem te afastar do Senhor Pois quando te afastar do Senhor Pois quando te afastas Lança sobre Ele Tua ansiedade Lança sobre Ele Tua ansiedade O Senhor quem garante Glorifica então Não cai uma folha Da árvore sem Dele a permissão Deus quer te ensinar Não aprova o Seu nome Não aprova o Seu nome Adorar Lança sobre Ele Tua ansiedade Hoje Tua ansiedade Hoje Tua vida, irmão, e do Teu coração Deus cuida de verdade Cuida de verdade Lança sobre Ele Lança sobre Ele Oh, não temas, descansa, é o Senhor quem garante Glorifica então Oh, não temas, descansa, é o Senhor quem garante Glorifica então Glorifica então Obrigado.